Olá amigos do canal história para quem tem Fazia tempo que o coronel não vinha por essas bandas viu Coronel foi passar umas férias lá numa fazenda que ele tem em Miami E eu pensava que ele nem vinha mais esse ano por aqui Mas o coronel banda santa apareceu minha gente O coronel banda santa apareceu e ele chegou chegando Contando umas histórias para vocês meu povo Fiquem com as histórias do coronel banda santa Grande abraço Olá meus amigos meus amigos todos Muito bom dia para vocês meus amigos Meus amigos hoje eu estou aqui na minha propriedade Aqui na cidade de Sumé na Paraíba E vou conversar um pouco com vocês Está ali o meu boizinho aí Comendo uma raçãozinha que eu botei uma raçãozinha aqui para ele Agora eu vou dizer uma coisa Esse boi aqui é brabo viu minha gente Esse é brabo Esse só quem tem coragem de entrar aí no curral sou eu Olha e vaqueirinho aqui não entra não Outro dia veio um vaqueiro aqui Querer amansar esse boi E vai cair Já afungando para o meu lado Mas com ele eu boto ele no chão Vocês estão entendendo Só quem entra nesse curral aqui sou eu Esse boi aqui é brabo Agora comigo não Comigo ele se mijar todinho Outro dia veio um vaqueiro aí Querer entrar aqui no curral Mas não consegue não Agora mesmo eu coloquei uma raçãozinha para ele Só quem coloca sou eu meus amigos Agora eu vou dizer uma coisa a vocês Aqui Vocês sabem que Essa propriedade é muito gado Pronto para vocês ter uma ideia Meus amigos meus amigos Esse boizinho aí É porque ele está mal Está no tempo da seca Eu estou botando uma raçãozinha ali para eles Para ele Para dar uma engordadazinha Porque ele é brabo e eu vou vender Agora ele está madinho Vocês viram Chegou um pessoal aqui do Maranhão Botaram 500 mil nele Mas foi 500 mil dólares Para ficar bem claro para vocês meus amigos Meus amigos E só vou vender Porque Ele é brabo Eu não gosto de boi Barbo na fazenda meus amigos Meus amigos Eu vou dizer uma coisa para vocês Brabo aqui na fazenda Só basta eu Está certo? Está ali minha casinha A casinha que eu trabalhei a muito custo Nela Já já eu vou contar a vocês A história da minha casinha Meus amigos Meus amigos Agora eu vou dizer uma coisa para vocês Boi na fazenda Eu só crio boi Manso É manso mesmo Vou mostrar um Um nelore ali Que eu tenho Para vocês verem E Um gado Manso Manso A gente está com comida na mão E eu Os meus bois São tudo assim O único brabo É aquele ali Vocês já devem ter visto Eu mostrando alguma coisa Aqui da fazenda Para vocês Do nosso gado Aqui pessoal Aqui é manso 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 Isso aqui a gente dá Dá comida assim na mão Eu vou chegar perto Para Porque os cabos aí Tem os cabos meio Meio enrolados Dizendo assim Não Porque o coronel O coronel é a banda santa Testei muita conversa Mas não Aqui eu digo e pronto O boi da fazenda é tudo assim Está vendo Se assustou com uma Com uma mosca Que tem ali Chega Chega Botei esse capim Agora Para ele Chega Aqui é assim Está vendo Os bois daqui É tudo assim Manso Né nego Chega Então minha gente Meus amigos Meus amigos Eu vou contar Uma coisa A vocês Ó Esse aqui Pronto Esse aqui Semana passada Me botaram Um mil É Um milhão e quinhentos Nele Foi a pedida O cabavei lá De Como é o nome Daquela cidade Currais Novo No Rio Grande do Norte Botou mil e quinhentos Um milhão e quinhentos Um milhão e quinhentos Dólares Meus amigos Vocês que fiquem bem Claro que aqui Não tem boi barato não Boi barato pode até por aí Espalhar por aí Para essas Catrevas por aí Meus amigos Meus amigos Mas eu vou dizer Uma coisa A vocês Para vocês Terem uma ideia Meus amigos O negócio aqui Está tão feio Está tão seco Só quem tem Boi gordo Aqui na região Sou eu O negócio Está tão feio Que os meninos Estão chorando em pó As cabras Já estão dando Leite em pó É Meus amigos O negócio Está fácil Não Pois bem Meus amigos Vocês cheguem aqui Para casa Que a gente vai Conversar um pouquinho Vamos chegando Para cá Meus amigos Meus amigos Eu vou contar Uma história Para vocês Meus amigos Eu vou contar Para vocês Quando eu cheguei Por aqui Por essas terras Não tinha nada Não tinha nada 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 Do que vocês Veem aqui Hoje Só tinha Esse pezinho Aqui De De Quixabeira Que vocês Já viram Que já era Aquela coisa Mais linda Do mundo Meus amigos Meus amigos Coisa mais linda Do mundo Aqui Quixabeira Foi minha casa Quando eu cheguei Aqui Passei Passei Negócio De Dois anos Mais ou menos Meus amigos Olhando embaixo Daquela Quixabeira Ali é uma Mãe Meus amigos Aí Vi logo Aquele curralzinho Ali Que vocês viram Das ovelhas Aquele poço Meus amigos Que vocês viram Ali O catavento Meus amigos Aquilo eu cavei Na mão Era Xibanca Era Alavanca Era Estrovenga É Meus amigos Meus amigos Foi muito Serviço Foi muito Trabalho No braço Aqui No braço Meus amigos Aí foi Juntando Umas cabrinhas Aqui Umas cabrinhas Por lá Esse catavento Que vocês Veem aí Meus amigos Eu trouxe Ele Do Texas Canadá Oi Meus amigos Você Do Texas Lá Do Canadá Onde faz Aqueles filmes De Bang Bang Oi Isso aqui Meus amigos Eu vendi 13 mil Bezerro Na época Vendi 13 mil Bezerro Que eu tinha Aqui Era pouca Na época Tinha Umas 20 30 mil Cabecinha Só Vendi 13 mil Bezerro Na época Pra buscar Esse Esse Catavento Minha gente Lá do Texas No Canadá Muito serviço Minha gente Muito serviço Oi Quando eu cheguei aqui Só era Pau e pedra Puxando Meia dúzia De cabrinha Fiquei ali Embaixo Daquela Quixabeira E fui Trabalhando Trabalhando Fiz A minha Barraginha Ali Tudo Na Chibanca Era Oi No braço No braço Aí Claro Né Meu povo Depois A gente Foi arrumando As vaquinhas Com as ovelhas Plantação De algodão Minha Nossa Senhora Eu perdi as contas Aqui Saia De Carrada De Carrada Para Campina Grande Algodão Muito Algodão Plantei Nessas Terras Muito Algodão Para vocês Terem uma Ideia Quando meu Fih Se formou Lá no Recife Eu comprei Uma Carrada Só De uma Safra De algodão Que eu vendi Eu Comprei Um apartamento Na beira Mar De boa Viagem Para o meu Fih Quando casou Se formou Lá Doutor Lá no Recife Eu vendi Um Partidozinho Pequenininho Nada Comprei Na época Um apartamento Sem boa Viagem Foi Mas Eu vou dizer Uma coisa A você Hoje Não Hoje Tem uma Propriedade Aqui Tem lá Na Bahia Tem no Ceará Rio Grande Norte Hoje Tem Eu tenho Um dinheirinho Hoje Tem Mas Naquela Época Foi Luta Foi Luta Foi Luta Meus Amigos E eu Vou dizer Uma coisa A você Meus Amigos Meus Amigos A história Do coronel Banda Santo Não é fácil Não Aqui Ó Pra eu Enrigar Essas Terras Aqui Eu Adumei Eu deixei As terras Fortes Com Feijão Pra você Ter uma Ideia Pantei Um feijãozinho Ele Saiu Enramando Saiu Enramando Levantando Terra Levantando Terra Levantando Terra Parou A terra Todinha Virou Virou E hoje Eu tenho Terra Terra Fértil Quem Tem Terra Fértil Aqui No Cariri Sou Eu Com Feijão Meus Amigos Eu plantei Uma Uma Cana Outros Dias Aqui Lá No Roçado Que A cana Deu 18 Métros De Comprimento Um Cacho De Banana Que A gente Tirou Semana Passada Precisou De Nove Homens Ser Ajudado Pra Carregar Esse Cacho De Banana Meus Amigos Aqui É Fatura Demais O galo Que Eu Matei Tá Com Duas Semanas Que Eu Matei Pro Batizado Do Meu Afilhado Eu Matei Um Galo Aqui Meus Amigos Que Só Numa Banda Deu 362 Kilo Foi Minha Nossa Senhora Hoje É Fatura Demais Pra Você Ver A Ração Eu Não Compro Ração Meus Amigos Meus Amigos Coisa Cara É Ração Eu Vejo Povo Reclamando Ração Eu Produzo A Minha Ração Aqui Das Minhas Galinhas Do Meu Gado Das Minhas Ovelhas Pra Vocês Terem Uma Idéia A Ração Que Eu Boto Aqui De Postura Pra Minhas Galinhas É Tão Boa Tão Boa Que Só O galo Daqui De Casa Ele Põe Três Vezes No Dia Pra Vocês Terem Umas Ideias Aí Mas Meus Amigos Meus Amigos Nem Sempre Foi Assim Mais Pois Meus Amigos Meus Amigos Eu Vou Me Despedindo De Vocês Até A Próxima E Eu Volto Com Mais Histórias Do Coronel Banda Santos Muita Felicidade Pra Vocês E Até A Próxima